Olá amigos do canal Darley Souza, bem-vindo a mais um vídeo. Estou hoje na Alto Grota, que é uma localidade rural do município de Caraá, no Rio Grande do Sul. Caraá tem uns 9 mil habitantes, um município com muito verde, muito preservado, muita natureza, muitos rios e cascatas. É o berço do Rio dos Sinos aqui, que é um rio muito importante, que é no estado. Essa é uma localidade, a propriedade aliás, com mais de 20 hectares, com escritura, com muito eucalipto graúdo, bom para você que quer madeira, ou fazer reflorestamento, ou fazer de tudo um pouco, aqui dá para fazer de tudo. Tem pinos, tem morada, tem casa, tem açude, tem riacho na divisa, caramba, tem de tudo. O lugar é muito bacana, vem comigo. Viemos daqui, estradinha é muito boa, é uns 10 quilômetros até o centro, prefeitura do Caraá. Para cima, aqui ao leste, tem muita terra, com muito eucalipto e muito campo também. Bergamoteiras, para cá tem terra, aqui árvore de sombra, aqui tem duas casas, muito pomar, tem caramba. Essa propriedade tem de tudo, tem 27 hectares, ou 270 mil metros quadrados. Eu estou na casa auxiliar, aliás, aqui é o pomar, né gente? Pitanga, pêssego. Isso aqui é oliveira, Osmar? É jabuticaba. Não, isso aqui, ó. Aqui é jabuticaba. Ah, é pitanga, isso é jabuticaba? Ah, jabuticaba, achei que era pitanga. E aqui, pede oliveira? É. Oliveira, legal, aquela azeitona, né? Muita goiaba, ali alguns pinos, zilhotes. Aqui é o galpão, é casa? Galpão. Um galpãozinho aqui, e ela é a casa auxiliar, do caseiro? Isso. Legal, e aqui é muito milho, palha de milho pelo menos. Está o galpão, a casa do caseiro, aqui é mais goiaba, mais frutíferas. Tem um pouco de pedra, que é normal, mas vai tudo debrinho, não se preocupe. Aqui é mais goiaba, eu vou entrar nesse capoeirinho aqui só, só para ver o açude. Ali está o açude, e aqui pertinho um baita pé de limão, limão bergamota. Que belo açude, pessoal. E água limpa, essa água clarinha assim, é boa de tomar banho, viu? Na volta, até os mar, meu amigo. Aqui para cima, pinos zilhotes, açude fundo com peixe, tilápia e carpa, pinos na volta. Para aquela bastante, bastante, é, que saça ou capoeira, dá para limpar, roçar e plantar, fazer campo. E é muita terra para você aproveitar aqui. Estou caminhando aqui, o açude estava lá, empresta trilha. No meio do mato de eucalipto, pinos. Pinos zilhote. Não está sendo rezonado, mas, se alguém comprar e quiser rezonar, pode. E aí tem outro açude para frente. Deixa eu te mostrar o açude, outro açude. Aqui tem um pinheiro araucária. Olha só que legal, é novo ainda. E agora é uma tacuareira com uma linda sombra. E agora eu vou encontrar o córrego, o riacho, que corre na divisa. Desci aqui, para o meio dessa capoeira, vocês sabem aqui, tacuareira, para mostrar esse belo córrego. Põe! Água limpinha, transparente, pessoal. Olha que maravilha. Dá para deitar aqui igual os cachorros fazem. Que delícia, hein? É, é um riacho, é um córrego, né? É fraco. Mas aqui não seca. Inverno e verão, correndo. Diminui no verão, mas não seca. Aqui uma boa na figueira, na divisa. Que coisa mais linda. O barulho. E ela circula do lado, no início da propriedade e na lateral. Como é que é? Esse córrego aqui, ela inicia toda a frente do... Ela faz divisa com toda a terra? Isso, e faz na lateral também. Legal. Então aqui na parte leste, ou não, leste e norte, mas ao menos isso. Norte, isso. Bacana, hein? Legal demais aqui. Estamos nesse mato. Vamos lá embaixo primeiro. Vimos o córrego, subimos um pouco e vamos aqui perto da estrada, vendo esse açude. Esse aqui é mais antigo, mas está boa, né? Esse junco. Mas tem água, nunca seca também. Pode reabrir, aumentar, afundar e fazer um lugar de criar peixe. Vimos de lá, o açude ali embaixo, depois lá embaixo é o córrego. O córrego é aqui, gente, ó. Passa o córrego aqui embaixo da estrada. Desce ali, ó. Desce. Aqui, ó. Aqui é a divisa norte do terreno. Vai ser comprido, até num morro enorme. Divisa norte. Depois o córrego vai essa aqui, ó. Faz a divisa oeste. Então, ele contorna boa parte do terreno. Para cá é a estrada. Lá é a morada do caseiro. Lá para cima é a casa do proprietário. E aqui as bananeiras. E tem muita coisa ainda. Na estrada, eu subo aqui uma pedra enorme. E aqui encontra essa linda piscina natural, ó. Realmente dá para nadar aqui tranquilamente, ó. É do córrego, limpinho aí no morro. No mato, diversos pés de açaí. Bastante. Olha lá, ó. Bananeiras. Palmeiras. Estamos aqui agora, perto do outro galpão. Perto da casa do morador, do proprietário. E tem muita bananeira. Pé de manga. E pé de amora. Gente, aqui, ó. Uma lima. Não é laranja, é lima mesmo. Um pé de lima aqui. Já que eu não tenho verga-mota, essa lima vai para a minha coleção. Está com saudade, né? Faz tempo. Ó, você vai para a minha coleção, tá bom, lima? Obrigado. Aqui tem um chiqueiro antigo. Mangueira para o gado. Estou na parte acima da estrada aqui para o leste. E galpão. Um galinheirinho. Olha só que bacana. Essa carreta de quatro rodas, que é uma raridade hoje em dia. Puxada para o boi, está aí incluso no negócio, viu? Que legal. Aqui tem um breque bacana isso aqui, ó. Meus tempos de garoto do sítio, hein? A gente buscava mandioca na roça, cana e milho com isso aqui, ó. Com dois bois. Olha ali o arado, maldito arado. Muito cansativo isso aqui. Mas está aqui, ó. Outro arado ali. Não, quero você arado. Muita lenha. Aqui está o galpão, pessoal. E aqui está o posto da luz. Aqui é a luz monofásica. A casa. Ele não mora mais aqui, está precisando de cuidar dessa casa na volta. Gente, aqui é uma varanda. Realmente é que precisa de reforma. Ali, balcão, é, tanque e churrasqueira. E para cá, a outra parte da varanda. Tudo precisando de cuidados. Ali é a entrada da garagem. E aqui é a porta, que entra para dentro de casa com a garagem. Aqui tem a torneia, está desligada o registro. Mas tem água encanada da prefeitura aqui, ok? Aqui, pessoal, ao lado oeste da casa. A casa é bem grande, enorme. Porque eu estou sem a chave hoje. Flores, Tras Marias, caqui, o caqui. Mais caqui. Tacuareira. A casa é bacana. Você tem que dar uma reformada, mas é bem grande, enorme. Barreira de uvas. Aqui é a chegada da casa. Aqui é a leste da estrada. Chegada boa. Capinzal, porque não está morando aí. E realmente, se não tem boi, eu preciso de um bom cuidado. Minha lima, gente, ó. Deliciosa. Muito barato. Eu estou aqui na casa do caseiro. Lá está a casa do proprietário. Aqui está a estrada. Lá é norte. Para lá, leste. A gente tem muita terra, muita terra mesmo. E muito eucalipto lá em cima. Para cá, é sul. Tem estrada e terra bastante também. E aqui onde eu estou agora, do lado da propriedade, da casa do caseiro, tem muita fruta. Muita fruta. Pêssego de mantão, ameixa, bergamota, tangerina ou mexerica. Olha a terra. Terra vermelha, fértil do cará. Mais bergamota ali, várias qualidades. Ou tangerina. Laranja também de umbigo. Ameixa roxa. Caramba, gente. É um pomar poderoso aqui. Mais laranja ali, é o mesmo. Aqui, olha. Descer aqui embaixo. Aqui do lado da casa do caseiro. Uma imagem de fora, pelo menos. Casa simples de madeira. Uau! Olha que lá lindo. Escoqueiro. Palmeira. Palmeira. Aqui a casa. Eucalipto. Pitangueira. Jabuticaba. Figo. Oh, louco, meu nosso. Olha ali. Mais jabuticaba. Mais fruta, mais fruta. Caramba, oliveira. Olha, tem acerola, Osmar? Acerola. Legal. Gente, acredite. Essa frutinha azida aqui, eu amo de paixão. É acerola. Vem cá. Vem pra minha coleção. Aqui, olha. Duas. Uau, que delícia. Hoje eu tenho vitamina C de sobra ali aqui, gente. Galera, eu nunca vi de perto a fruta, tá? Mas aqui, pelas folhas, é pra ser um pé de oliveira. Você que conhece. É ou não é? Um pé de oliveira ou azeitona. Me diz, bota nos comentários, tá bom? A frutinha é essa aqui, olha. Olha, tamanho dela. Quer dizer, a etona é pequenininha. Então, eu nunca vi de perto essa fruta. Tô curioso. Quer me ajudar com os comentários? Pode colocar, por favor, tá bom? Aqui tá a folha. A folha é assim. O pé é assim. E a frutinha é assim. Agora, com você. Me ajuda aí, por favor. É pé de figo. Aqui, a sul. Ao sul da propriedade, as mudas de enxerto, novas plantadas, bem bonitinhas, bergamotrinhas. E pés de mais frutas, também cítricas aqui. E muita mandioca, macaxeira ou aipim, ok? Terra boa, pouca pedra. Tá aqui, ó. Essa propriedade, ela é bem interessante. Você e você, veja o vídeo duas, três vezes. Leia a descrição. Me liga, tira suas dúvidas e venha visitar. Pra casa e pro mar. E pra cima, muito, mas muita terra. Muito campo aqui. É só roçar. Virou a vassoura branca, né? Bom para as abelhas. Dá pra cima um matagal de eucalipto poderoso. Pra você que é madeira, perfeito. Veja roças. Aqui, abaixo da estrada, a oeste, mato de eucalipto. Olha a altura. E assim tem várias malhas de eucalipto na terra. Com muita madeira. E grande. Mato grande, mato criado e quantidade, viu? Aqui é só uma pequena capom. Essa terra aqui é muito grande. Nós temos o compromisso hoje. Não vou conseguir até o final dela. Já foi com o drone. É grande. Lá em cima tem um matagal de eucalipto muito criado. Foi o Osmar, meu parceiro, que foi lá. E vai contar pra nós tudo que ele viu lá. Osmar, conta pra nós aqui. Como é que é essa terra lá pra cima? Assim, ó. Tem a parte que é lavoura, né? Onde dá pra você fazer a sua plantação. A empim. Tem muitas... Uma parte grande ali de bananeira. Tem a plantação de bananeira. E eucalipto e pinos. É muita coisa lá pra cima. Eu quero dizer uma coisa pra você. Vale a pena você comprar. Porque enquanto você dorme, tá rendendo lá na sua poupança o crescimento das árvores todos os dias aqui. Cada amanhecer é um novo lucro que você tem. Lá em cima tem ideia de quantos hectares tem com eucalipto? Cinco, dez hectares, menos? Tem... Entre tudo tem mais de dez hectares de eucalipto e pinos. Dez hectares entre eucalipto e pinos. Isso. E o pinos é mais novo, parece, né? Mais novo, é verdade. Uma parte aqui embaixo, que você já mostrou ali. Pra cá tem uma parte de pinos bem grande, né? É rico em água. Tem mais uma vertente aqui embaixo. Muito legal. Aqui tem uma vertente aqui embaixo também. E uma coisa importante. Aqui tem estrada, pessoal, pra entrar com o caminhão e o acesso pra retirar depois a história, o eucalipto. Ah, essa aqui é uma estrada? Isso. Que beleza, hein? E lá em cima também tem estrada pra tirar madeira? Tem estrada pra retirar madeira. Tá, me conta uma coisa. Esse eucalipto que você mediu agora ali, foi quantos de circunferência? 1,70 de diâmetro, assim, ó. 1,70 em volta ali. Circunferência, então. Isso, aham. Circunferência. Tá, beleza. Então, aqui pra cima, então, ó, Casmar, essa terra, então, tem 20... Deixa eu ver um pouquinho. Essa terra tem um total de 27 hectares, é isso? 27 hectares de terra. Tem escritura registrada? Tem escritura registrada. Individual ou condomínio? Individual. Muito bom. Aham. E, mais ou menos, o que que tu calcula, assim, de terra? Que não é mato, que dá pra roçar, fazer roça, o campo? Tipo assim, ó, que assim, é meio limpo. Tem partes que daí era potreiro, né, que hoje tá criando brejo ali. Isso. Mas, assim, ó, tem um torno aí de umas duas hectares que é... Que já tem, já é limpo já pra fazer plantação, já. Tá, mas assim, se for roçar essas partes, assim, ó, dá uns 15 hectares de terra útil, fora mato? Dá, com certeza, dá sim. Então, a parte de mato é mais o eucalipto e o pinus? Eucalipto e o pinus. Mato mesmo tem só um pedacinho aqui, bem pequenininho aqui. Então, dá pra... É quase tudo terra útil, então? Tudo terra útil. Tudo terra útil. Boa, mato nativo é pouca coisa. Três açudes, tá, pessoal? Vocês vão ver aí na sequência do vídeo aí, três açudes. E a casa tem quantos quartos? Tá fechada, mas tem saber quantos quartos tem? Tem três quartos, três dormitórios. Sala de cozinha, banheiro, dois? Aham, isso. Sala, cozinha, banheiro. Fibra ótica não tem, né? Fibra ótica não tem, mas tem bem pertinho aqui. Pertinho, dá pra puxar. Então, tá bom. Vamos colocar agora as imagens do drone. Depois eu vou colocar as imagens que... Osmar, tu tem outro vídeo de gravar lá de cima, né? Tenho. Então, eu vou colocar na edição pro pessoal, tá bom? Isso, com certeza. Nós temos uma parceria, eu e o Derney aí. E a gente tá junto aí pra... Oferecer aí os imóveis que vocês estão querendo comprar aí, tá? Caralho é o nosso chão, né? Caralho é o nosso chão. É o chão do Osmar. Valeu. Temos um suador, tá o maior calor aqui no sul hoje. Hoje, 20 de março de 2024. Calor mesmo. Mais de 35 graus, eu acho. Agora, seguinte, ó. Veja as imagens que eu vou colocar na sequência. As imagens que o Osmar fez com o celular dele. Vou colocar pra você ver agora. Vou colocar as imagens do drone. Vou colocar o mapa também, aproximado aqui. E você que quiser conhecer essa terra grande, maravilhosa, com muita terra útil, veja o preço tudo na descrição, no título. Vai estar o preço. Vai estar no título e na descrição. E você pode marcar a visita e vem comigo ou com o Osmar pra olhar essa belezura de terra aqui no Cará. Com 27 hectares ou 270 mil metros quadrados. Valeu. Então, continue com a gente e até o final, já marca meu telefone, 519-9428-1987. Meu site, darlecorretor.com.br. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu número ou entre aqui na descrição, clica no link e venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular, me faça o seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular. E se você quer receber chacaninha no seu celular, me faça o seu celular. Amém. 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 Amém.